Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Refremac Dicas e Cursos. E nesse vídeo de hoje, pessoal, é um pouco de empreendedorismo, um pouco de métrica, um pouco de o porquê eu não utilizo ou recupero placas eletrônicas de máquina de lavar, por exemplo. O que eu quero dizer? Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou, além de explicar o motivo pelo qual eu não recupero placas de lavadoras na minha assistência, porque para mim, nos meus cálculos, nas minhas métricas, isso não foi muito compensador. E quero ensinar você também, nesse vídeo, como que a gente pode analisar, como que a gente pode medir o que dá lucro, o que não dá, para a gente começar a eliminar dos nossos negócios aquilo que realmente não faz sentido, aquilo que dá mais trabalho do que lucro. Lembra que eu falei para vocês em um ou dois vídeos atrás aí do canal, eu tenho falado que eu vou trazer dicas de empreendedorismo, de crescimento da sua empresa, focar no que dá mais resultado do que o que não dá, né? Então, isso, o que eu vou falar hoje faz parte disso, tá? Por quê? Alguns amigos, técnicos, até amigos meus aqui da minha cidade, alguns chegam para mim e dizem, poxa, eu tive tanto trabalho essa semana, eu não tive lucro de nada, caramba, eu não parei, trabalhei sete dias da semana, até dez da noite, quando eu fui ver o lucro, eu não lucrei, eu tenho só trabalho. Aí eu faço uma pergunta, será que esse técnico ou essa empresa tem feito as métricas, tem feito a análise geral do negócio dele para saber o que está dando lucro? Porque pode ser que a pessoa está fazendo algo que está dando prejuízo em vez de lucro. Então, é muito importante que você foque, coloque o seu esforço naquilo que realmente vale a pena, tá? Porque se você foca em tudo que aparece na sua empresa, faz de qualquer jeito, você talvez está trabalhando muito e não está vendo resultado. Então, o que eu faço na minha empresa é isso, é analisar o que dá resultado. Quando você analisa o que dá resultado e você consegue identificar na sua empresa o que dá mais resultado, você foca nisso, logicamente sua empresa vai crescer, chegou no fim de semana, você vai ter trabalhado menos e ter tido resultado. Então, um exemplo claro que eu vou agora colocar no quadro, o porquê que eu, Anderson Rei, nada contra, tá pessoal? Nada contra. Eu, Anderson Rei, da Refremac, não recupera placa eletrônica. E o que é que faz então, Anderson? Coloca uma original e nova na máquina, um exemplo do cliente. Eu poderia falar de ar-condicionado, de geladeira, vou focar na máquina de lavar como um exemplo de como que eu meço os meus resultados para me ver o que está dando certo, tá? Então, assim, um exemplo. Nós vamos focar aqui e eu vou dar no quadro o resultado de 10 serviços de placas executados recuperando. Foi o que eu fiz há tempos atrás. Desde então eu parei, gente, eu parei de recuperar a placa, tá? Para mim, não compensou, não sei você, tá? Mas bora fazer um cálculo rápido, o mesmo cálculo que eu fiz nas minhas anotações dos meus cadernos, o porquê eu decidi não recuperar a placa, tá bom? Aí você diz assim, Anderson, mas o cliente está querendo fazer um serviço mais barato, pediu para fazer mais barato, eu dei a opção para ele recuperar a placa, que sai mais barato, sai 100 reais, uma placa nova ia gastar 200. Mas, veja só, o seu cliente talvez optou por essa opção porque talvez você deu essa opção para ele. E talvez porque ele não saiba dos riscos e das vantagens. Ele não sabe da vantagem de se colocar uma original e a obrigação de estar explicando isso para o cliente é sua, tá? E ele não sabe talvez dos riscos que ele terá de estar recuperando uma placa. Não só o risco do incômodo, de ter transtorno, de ter que voltar o técnico novamente, mas os riscos de a máquina pegar fogo ou dar um choque elétrico, coisa do tipo. Ele não sabe disso, é por isso que talvez eles optam por alguma opção do tipo, né? Então, quando o técnico explica exatamente, ó, fulano, é preferível se colocar uma original. O original vai te dar tempo, o original não vai te dar risco de... vai diminuir os riscos de um acidente elétrico, vai diminuir risco de fogo. A sua lavadora vai economizar energia porque isso não é mentira. Isso é verdade. A máquina que trabalha com peças originais, principalmente placas eletrônicas, elas tendem a ser mais econômicas. Porque as placas originais, elas têm componentes a mais que trabalham a favor da economia para que o equipamento seja classificado em classe A, por exemplo. Então, e as placas paralelas? Um exemplo, estou dando placas, mas aí pode ser outras peças. Pode ser compressor, pode ser motor, pode ser o que for. As placas paralelas não vão se preocupar em adicionar componentes na placa que dê segurança, que fazem com que a lavadora tenha uma classificação classe A. Por quê? Porque ela quer só vender, vender muito, vender barato. Então, ela coloca os componentes básicos numa placa eletrônica paralela e barato, faltando alguns, justamente para baratear e empurrar. E nisso, quem perde além do cliente, perde você, técnico, porque fica dando retorno. Então, bora fazer um cálculo rápido aqui comigo, tá? Será que compensa recuperar placas eletrônicas? Bora calcular agora bem aqui? Então, se eu tiver errado em alguma coisa, você pode comentar aqui abaixo. Eu vou acatar o seu comentário, visto que o que eu vou fazer foi o que eu já fiz. Não vou ensinar o que eu não fiz. Partindo de uma lógica de que você fez 10 serviços, 10 serviços de recuperação de placa, que foi o que eu medi ali, eu medi 10. Então, recuperamos 10 placas, vou colocar, tem 10 placas recuperadas que me deram um resultado, por exemplo, de, vamos colocar, quando a gente faz métricas, quando a gente mede algum tipo de resultado, a gente tem que pensar sempre na pior hipótese. É assim que a gente faz, tá? Por exemplo, a mesma coisa você pode usar nas suas ações aí. Se você vai montar uma empresa e a empresa, a estatística diz que ela vai me render 30 mil por mês, beleza? Mil por dia. Você não pode calcular os seus resultados ou imaginar os seus resultados em 30 mil. Você tem que cortar pela metade, pela pior das hipóteses. Não, pela pior das hipóteses, a minha empresa vai faturar 500 reais por dia, 15 mil por 30 dias trabalhado. Aí você faz o cálculo em cima disso, para ver se na pior das hipóteses, mesmo assim a sua empresa vai se manter, no mínimo, as despesas e sobrar alguma coisa. Você não pode calcular as coisas no máximo. Então, de 10 placas que a gente recuperava, 3 ou 4 dava retorno. Por incrível que pareça. 3 ou 4 dava retorno. Eu vou colocar 4 pela pior das hipóteses, pelo que eu acabei de explicar, tá? Então, repara só. E sabe por que dá retorno, pessoal? Porque assim, quando você recupera uma placa, você troca um capacitor, um relé, sei lá, alguma coisa, um componente que está queimado, o que acontece? A lavadora vai funcionar, digamos, por um novo período. Mas pode ser que o que está queimando aquele capacitor, ou outro componente, sei lá, um CI, alguma coisa, pode ser que uma outra peça é que está trabalhando com a amperagem alterada, que está aquecendo aquela peça, ela não queimou imediatamente, mas com um mês, ou com 10 dias, ou com 15 dias, pode queimar novamente. Então, a pessoa troca só ali o efeito, ele não troca a causa do efeito. Esse é um dos grandes problemas, tá? Então, vamos lá. Digamos que eu fiz 10 recuperação de placa, cada uma 100 reais, de lavadora. Porque cobrar mais do que uma recuperação de lavadora, placa de lavadora, é ruim, você não consegue. Então, 10 placas me renderam mil reais, certo? Mil reais. Repara só. E vamos partir de uma ideia de placas de 200 reais nova. Serviço da placa 200 reais nova, certo? Então, vejam só o que eu fiz. Uma semana, um mês, 30 dias, eu não sei a garantia que você dá. 4 placas dessas deram retorno. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que... vai estar em jogo aqui agora 400 reais. Por quê? Porque eu vou perder esses 400 dos 4 reparos aqui, porque teve retorno. Eu tive que retornar lá, gastar tempo, mão de obra, hora de funcionário, gasolina, pneu, mecânica. Eu tive também que perder o quê? Eu vou ter que, às vezes, levar essa placa para quem recuperou. Às vezes, o cara não é eletrônico, o técnico, ele manda para um outro eletrônico. Esse eletrônico cobra 50 reais e você fica com 50. Para lucrar cinquentinha, você fez o serviço desse. Aí você vai ter que pagar de novo 50 para o cara, levar lá, para ele recolocar de novo outra peça, levar o transtorno horrível. Nesse transtorno, você perdeu 400 reais dos mil que você tinha lucrado de 10 placas. Repara. Agora ficou quanto? 600. Lembrando que eu estou botando na pior das hipóteses. Quatro placas retornaram. Às vezes isso varia, às vezes duas retornavam, às vezes três. Dava retorno. Então, coloquei na pior das hipóteses. Perdi 400 reais, porque eu fui, vim, levei e tal, daí todo aquele problema. Então, eu fiquei com 600 reais. Só que agora, essas quatro placas aqui que deram retorno, que você teve que gastar de novo para levar, para recuperar, pode ser que alguma delas não teve jeito. Você vai ter que arcar com uma placa nova para o cliente, a não ser que você não trabalhe igual a gente. Porque eu, assim, se eu dou para o cliente, olha, é 100 reais o conserto disso aqui. Ou seja lá um exemplo, 200 reais esse conserto. Vai ficar bom? Vai. Se eu colocar, não ficar bom, e eu ver que eu tenho que gastar agora 400 naquilo que eu cobrei 200, eu vou gastar 400. E o cliente não quer saber. Você cobrou 200, você vai ter que arcar com o serviço lá que você fez o orçamento e o cliente assinou. Então, o cliente assinou já era. Então, você tem que arcar com aquilo. Então, digamos que duas dessas quatro placas que deram retorno, não teve jeito, queimou de novo. Então, você vai fazer o quê? Colocar duas placas novas. Então, vamos partir para a linha de 200 reais. Então, você vai ter que colocar 400 reais em cima do seu bolso para manter ali aquele problema de duas das quatro placas que deram defeito, que você tem que colocar nova porque não deu jeito o serviço. Às vezes você falando para o cliente, ah, tem que colocar nova, não deu certo a recuperação. Ele vai dizer o quê? Não quero nem saber. Você cobrou, você vai ter que se virar. Alguns conseguem enrolar o cliente, fazer o cliente mesmo pagar uma outra placa nova. Mas isso é bem raro e isso faz mal porque você fica mal visto com o seu cliente. Então, dos 600 reais que você tinha, você vai ter que colocar duas placas novas. Digamos que você vai ter que tirar daqui 400 reais, que é 200 cada uma. Um exemplo, estou falando 200 no custo geral, a placa, a mão de obra, o tempo, a hora de ir, a hora de vir em gasolina, telefonema, pneu de carro, funcionário, pronto. Então, desses 600 reais, vai ter que tirar 400, vai ter que sobrar 200 reais, certo? Sobrou 200 reais. Agora eu te pergunto, esses 200 reais de lucro que sobrou de todo o transtorno, vai compensar esses 10 serviços que se transformaram em 12 ou em 14 serviços? Entenderam agora por que a gente mede para ver o que dá resultado ou não? 200 reais você ganharia colocando uma placa original, você ganharia. Na melhor das hipóteses, na melhor, não vou colocar na pior, coloquei na pior aqui, na melhor das hipóteses, que sobrasse aqui 500 reais depois desse transtorno todo. Você acha que valeria a pena todo esse trabalho de 10 que viraram 12 ou 14 serviços para lucrar 500 reais? Você acha que compensa? Foi essa lógica que eu, Anderson Reina, se baseou para a gente dizer assim, parou. Se de 10 clientes, só 7 quiser fazer o serviço com placa original, a gente vai pegar e perde os 3 que não quer. É melhor por quê? Porque eu vou estar lucrando ali, se uma placa original 200 pila, eu vou colocar mais 150 em cima, então seria 7 vezes 150 reais de lucro que eu ia ter de uma placa original, porque de 10 clientes, 7 vai querer uma original. Então faz o cálculo aí, 700 reais, 7 vezes 350 reais, vamos ver, 1.050 reais seria o meu lucro. E o que acontece? Todos os 7 clientes iriam ficar satisfeitos, você não ia ter retorno e nesse período que você, em vez de fazer retorno, vai estar correndo atrás de mais mil e poucos reais, aí o seu dinheiro vai render. Será que você está fazendo essas medidas? Comece a partir de hoje, a começar a anotar quantos serviços você faz assim, anota. Quantos serviços você faz assim, anota. Assim, anota. E depois de uma média de 10, 20 ou 30 serviços, vê quais estão te dando mais retorno e começa a eliminar aquilo. Assim você vai focar no que te dá mais resultado e no que faz o seu cliente. Porque o resultado é deixar o cliente satisfeito, o resultado é ter lucro, o resultado é ter tempo, o resultado é estar em nível de crescimento. Se você fizer isso, os seus fins de semana serão mais tranquilos e o resultado será, sabe o quê? Cliente satisfeito, você com dinheiro no bolso. Então o meu conselho para você, não recupere placa, evite dor de cabeça. Seja um profissional de qualidade e a sua marca vai crescer. Beleza? Tchau, tchau, meu. Muito obrigado. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e nos veremos no próximo vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos. Se Deus quiser. Fui! 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 Fui!